Um lúpulo moderno, mas com uma pegada clássica, que lembra muito o lúpulo inglês. Esse é o Palisade, lúpulo desenvolvido pela Yakmative Ranch e que é trazido para o Brasil pela WE. Ele surgiu através de polinização aberta e apresenta um bom rendimento no campo e também é resistente a algumas pragas e tal, que atingem outras variedades. O interessante desse lúpulo é que ele é de duplo propósito, ou seja, para amargor e aroma, já que ele tem níveis legais de alfa ácido e também de óleos essenciais, chegando até 2%. E tendo destaque para alguns desses óleos essenciais, que ajudam a entender um pouco da pegada dele. Por exemplo, ele tem uma quantidade interessante de mirceno, que vai trazer notas resinosas, um frutado, um cítrico, um frescor. E também o muleno, que traz um amadeirado, aquele aroma de duplo nobre, um tanto picante. E também um outro óleo essencial, em uma quantidade legal, que é o carofileno, que ele traz notas herbais, um picante, uma amadeirada também. Interessante se a gente comparar com outros lúpulos ingleses, como um Sase ou um East Kent Gold, eles vão ter uma quantidade maior de omuleno e de carofileno. O palizade tem uma quantidade elevada desses óleos, mas em compensação também apresenta uma quantidade legal de mirceno, trazendo essa pegada moderna, frutada, resinosa. E, sensualmente, ele vai trazer notas florais, um herbal, um amadeirado, um gramíneo, leve frutado e cítrico. Então, com essas informações em mãos, vamos lá para a produção da nossa B.R.A. clássica aqui do Hop Test. E nesse vídeo a gente vai trabalhar com a versão Cryo Hops do Palizade. Vocês sabem, né? Que quando um lúpulo vale a pena, a Yakima já faz uma versão de Cryo Hop, porque esse processo extrai toda a parte aromática, toda a lupulina do lúpulo, através de uma extração super crítica com nitrogênio líquido e equipamentos especializados. Isso só tem vantagem. Você concentra o lúpulo, você depois até peletiza isso e você vai ter menos perdas de matéria vegetal, de trube na panela e também no fermentador. Ou seja, você vai colocar menos e vai tirar muito mais. E aí, você já tem usado Cryo Hop na sua produção? E falando em produção, bora para a panela. A gente vai trabalhar aqui numa versão bem session de uma Braly. Fica bem refrescante. A gente entra com 3kg do malte Pilsen da Uma Malta, também trazida pela WE. Esse malte que tem uma eficiência fantástica. Vai trazer a base perfeita para suas cervejas, seja uma Braly e também para outros estilos. Esse é o Jaguar Genuíno. E para complementar, esse malte argentino a gente trabalha com 800g de flocos de milho. Assim a gente consegue subir a OG e manter uma secura interessante. Só que, aqui vocês sabem que a gente faz o faz que desfaz. Porque a gente também vai fazer uma rampa altíssima. Assim a gente consegue uma cerveja com AG baixa, tem ouro alcoólico baixo. Mas ainda assim, sem parecer aguada, sem parecer que está faltando malte. Então, tudo se casa, você vai ter uma cerveja com alta drinkability. Então, a 72 graus por uma hora. Terminada essa amostura com recirculação, a gente suspende o nosso cesto e faz a lavagem com água quente. Até completar o nosso volume para fervura. A fervura bem de boa, bem curtinha. Clássica aqui, com 20g de columbus a 15 minutos. Só para dar a base dos IBUs do estilo. A única adição de lúpulo, por enquanto. A fermentação, a gente sempre está utilizando aqui S04. Levedura bem neutra, bem legal de trabalhar. Fiz, inclusive, um starter. E daí, para a fermentação? Hum, eu estava com outras lagers fermentando. Então, vai ter que ser fake lager. BR fake lager com S04. Porque eu comecei a fermentação em 12 graus. Deixei por 3 dias. E, cara, não demora muito tempo não. Não, S04 é brabo mesmo. Porque, depois de 3 dias, já estava cessando a atividade. Inclusive, subi para 14 para finalizar ela. E também, poder entrar com o nosso lúpulo, o Palisade Cryo Hops. Abri o fermentador. Estou, inclusive, utilizando o Easy Beer de 20 litros. Conversei com o pessoal da Beer Tech. Agora, eles estão com uma tampa nova. Muito mais resistente. Está bem de boa para abrir e tal. Ainda meio chatinho, você tem que ficar com uma colherinha ali e tal. Mas, muito resistente. Dá para você pressurizar. Foi bem legal, porque esse fermentador é bem menor do que o outro cônico que eu tenho. Então, daria para eu continuar com as minhas outras produções. O lúpulo ficou 3 dias na cerveja. Depois, eu baixei bastante a temperatura para decantar muito bem. E poder fazer o invas. Como o Easy Beer já estava com a tampa perfeitinha de post-vix. Consegui fazer a maravilhosa transferência por conta da pressão. Utilizando o CO2 para empurrar a cerveja e ir para o meu barril já também empurgadinho de CO2. Daí fica perfeito. E tem um adicional, que é a gelatina. Fez essa transferência bonitinha, mas daí abri rapidinho e coloquei a gelatina para clarificar melhor essa cerveja. E faz uma diferença. Então, está aí. A gente começou com uma cerveja de OG 1041. A FG ficou bem mais altinha. 1015. A gente está com uma cerveja de 3.4%. 17 BU. E a cor bem clarinha. 3. Eu quis ir nessa linha bem session. Porque já que tem uma pegada meio inglesa. Vamos ver o que esse palizade pode trazer para a sua cerveja. Então, bora lá para o copo. Cerveja sim, me deixa muito feliz. Um amarelo bem bonito, translúcida. Que convidativa. Bem interessante. Ele traz notas terrosas para a cerveja. Assim como um lúpulo inglês tende a trazer um pouco herbal. Tem um floralzinho. Lembra também um pouco de chá verde. Lupuladinha. O aroma é médio, baixo. Não é estouradão. Apesar de ter usado o Cryo. Ele tende a ser bem mais delicado, sutil. Mais presente. De uma forma elegante. Cheers. Sabor também. Essa pegada terrosa. Dá para sentir um leve frutadinho. Apesar de a base não parecer. Não tem nada a ver. Está lembrando muito uma cerveja inglesa mesmo. No sentido desse terroso. Desse lupulado, pungente. Mas bem delicado e assertivo. É isso que eu quis dizer. Lembra uma Best Bitter. Claro que está faltando base de malte aqui. Se eu fosse fazer uma Best Bitter. Uma Ordinary Bitter. Eu usaria mais maltes especiais aqui. Nem tem malte especial. Mas lembra bastante. Cara, isso me faz chegar a algumas conclusões. Porque ele tem sabor terroso, picante, herbal. Esse toque amadeiradinho, wood. É um núpulo moderno. Porque ele foi lançado não tem muitos anos. Mas com uma pegada clássica de inglesa. E esses núpulos ingleses aí. Eles têm que se cuidar. Porque eles ficam levando fama. E cervejeiras ao redor do mundo ficam utilizando eles. Só que eles não entregam muita coisa. Entendeu? Para você conseguir um zarominha legal de fuggles. Você vai gastar. Você vai gastar bastante. Quando você não joga bastante no dry hop. E só dá um cheiro de grama. Cheiro de chá velho. Aqui trouxe um buquê. Trouxe uma complexidade. Eu não usei tanto. Vai, digamos. Vai, 50 gramas de cryo. Não é um absurdo. Claro que não é pouco também. Mas se fosse uma... Lembrando até uma receita. A Gold Rush. Que é uma British Golden Ale aqui do canal. Tem no card aí. Com esse lúpulo. Em vez de usar um outro da receita. Que era o Admiral. Que eu nem usava tanto. É ir a casa perfeitinha. Mas também em outras receitas. Dessa linha mais inglesa da escola. Inglesa. Uma Red Ale. Uma Stout. Até algumas cervejas belgas. Que utilizam normalmente lúpulos ingleses. Pelo acesso àqueles belgas tinham. Também caberia muito bem. Uma English IPA. Tá aí. Mais um Hop Test. De um lúpulo. Que talvez você não tenha testado ainda. Agora você já tem mais informações. Para desenhar as suas receitas. E poder caprichar. E aqui se encerra mais uma temporada. Também do Hop Test. Em parceria com a WWE. Mas já vamos renovar. Já vamos trazer mais lúpulos da Yakima. Para a gente conhecer no copo. Porque é a melhor forma de conhecer ingredientes. É isso. Um abraço. E boas brechas. Olha que beleza que tá isso. E aí E aí E aí E aí E aí